O saneamento básico é um direito garantido pela Constituição Federal, assim como todos os serviços de abastecimento de água e limpeza urbana. Mas, como o Brasil é um país de contrastes, nem sempre funciona assim. Pelo que deveria ser feito pelo serviço público, a gente vê um abandono. A Malesias hoje é a praia mais famosa no meio do surf, pelo menos do mundo, em decorrência dos títulos mundiais do Gabriel. Pela localização, por ser um lugar lindo, maravilhoso, com altas ondas. E a gente não vê nenhuma ação efetiva. A comunidade do Vietnã, que fica na zona sul da cidade de São Paulo, é uma das mais antigas da metrópole. E o problema de saneamento básico aqui é tão antigo quanto a comunidade. A gente não tem um esgoto decente, uma casa decente para morar. Para pagar um aluguel, sai caro. Se não paga, vai para a rua. O governo quer investir em armas, fogo, fronteira, preocupado com outras coisas quando tem gente morrendo. Falta de saúde, médicos. O Brasil é uma das maiores potências do mundo, falando em termos econômicos. Nós estamos entre as dez economias mais ricas do planeta, mas estamos ainda no século XIX, no que se refere a saneamento básico. Nós temos metade do Brasil ainda que não tem sequer coleta de esgoto. Franca é uma cidade no interior de São Paulo. São pouco mais de 300 mil habitantes. É lá que existe um modelo para ser seguido. Por cinco anos consecutivos, Franca ocupa a primeira colocação no ranking das melhores cidades com saneamento básico do Instituto Trata Brasil. Nos últimos cinco anos, e essa informação está no Trata Brasil, Franca investiu da ordem de 54% de tudo que arrecadou em água e esgoto no município. Ou seja, para cada real que a população pagou em água e esgoto, esses 54 centavos retornaram à população em forma de investimento para a população. Qualquer país desenvolvido, esse assunto nem existe mais. Então, se você vai em um país como a Alemanha, for falar de saneamento básico, ninguém sabe do que você está falando. Porque é inimaginável você ter uma casa que não tenha água potável, esgoto coletado e tratado. Então, isso já é, nos países desenvolvidos, isso já é natural. Não se pensa em construir nada que não tenha o esgoto, um destino correto.